Sexta-feira, 9h15 da noite, sexto round de Reage na área. Eu sou o Lucas Carrano, tenho aqui comigo meu amigo Renato Rebello. E Renato, qual que é a pérola do MMA que a gente vai escavar hoje? Na verdade, não é uma pérola, é um diamante, né? Trazemos pra vocês a estreia de Dushy Puriê no MMA. Ele que atualmente é o número 1 da categoria, até 70 quilos no UFC, e estreou em 2009. Ou seja, 11 anos de carreira e exatas 33 lutas profissionais, o que mostra que o ponto forte do cara é a consistência, em média de 3 lutas por ano em mais de uma década. E Renato, a gente tá aí com mais um Tale of the Tape personalizado. Tá virando já uma marca registrada dos nossos queridos sexto round de Reage. Profissionalismo, hein Carrano? Completamente capenga essa sua arte, hein? Justificando meus altos salários com essas artes profissionais. A gente tá em Shreveport, Louisiana, bem perto aí da casa do Dushy Puriê, que é de Lafayette, pro USA MMA 7. Esse evento rolou em 2009. O digníssimo Aaron Soares, o azarado, tava 1-1 no MMA nessa época. Tem uma fonte aí não muito oficial, Renato, que fala que ele tinha 23 anos, mas ninguém com um pouco de credibilidade sabe a idade do cara, então vai 23 anos mesmo. E como não tem foto dele na internet, tá representado aí pelo nosso querido Luizito Soares, o cara que tem as mandíbulas mais fortes do futebol mundial. Do outro lado, Dushy Puriê, com 20 anos, já tinha 6 lutas como amador, tinha vencido todas, mas tava 0-0 no MMA profissional. É, e o Dushy Puriê que abandonou o ensino médio, né? Crianças não façam isso porque ele brigava muito na escola e na rua. Ele foi meio que expulso, e aí os pais botaram ele aí de cabeça nas artes marciais pra aliviar toda a tensão. Acabou seguindo o carreiro e alguns anos depois tava estreando aí com o cabelinho, né, Carrano? O cara tá com uma peruca estilo chitãozinho e chororó, né, Renato? Bem no início de carreira, o Aaron Soares. Ele que é bem azarado, eu falei no Teal of the Tape, porque ele fez a estreia dele no MMA profissional contra o Edwin Figueroa, que também foi pro UFC depois. E agora tá aí contra o Dushy Puriê. Essa seria a última luta do Soares no MMA profissional. perdeu as duas pros caras que acabaram indo pro UFC, Renato. É, o Dushy tá com uma bermuda da Coral, que é uma marca de fightwear brasileira, e as tatuagens ainda estavam sendo arquitetadas, né? Não é as que a gente vê hoje, né, no UFC, mas tem aquela marca de tigrinho no peito ali, aquele arranhão já desde aquela época. O bom gosto passou longe, né, Carrano? Não, lutadores de MMA não são famosos por terem excelentes tatuagens. Uma coisa sobre o Dushy Puriê, Renato, uma curiosidade é que ele fez a primeira tatuagem dele com 14 anos de idade, rapaz. É, os pais criavam soltos, né? Não era muito perto, próximo aí dos pais. E também não parece muito afeito aí ao Aaron Soares, né? Já tá começando a botar muita pressão pra cima do adversário. É, Carrano, e vai ficar muito claro aí, não só a diferença de força, né, de carcaça, mas técnica. Apesar do Aaron Soares ter mais lutas, a mecânica dos movimentos, a desenvoltura, é de quem tá ali no sexto mês de Muay Thai, né, de um amador, enquanto o Dushy Puriê joga aí o quadril, o peso do corpo em cada golpe, ó, o direto de esquerda que ele bota, né, ele sabe o momento de entrar e de sair, e é basicamente um cara mais técnico contra um amador. É, o Aaron Soares com uma movimentação realmente bem crua ainda, seus golpes já não tão tendo muito impacto, ao contrário do Puriê, que cada vez que coloca a mão, sacode o rapaz. Além disso, a movimentação também do Puriê é muito melhor, né, o Aaron Soares, e sempre que entra aí no raio de ação, acaba levando um pancadão pra poder ficar ligado. É, o Aaron Soares já cada vez mais sentindo os golpes, ó, direita pegou, o Puriê tem poder de nocaute nas duas mãos, ó, ó, acuado, cruzado de esquerda, perdeu o controle das pernas, e ó, carnificina. O árbitro chegou atrasado, como virou praxe aqui, né, no 6 Round Reage, circuito regional, eles deixam o sangue escorrer, e o rapaz, o Aaron Soares, vai levantar bravo, né, ele queria ter apanhado mais, Carrano. É, Renato, pelo visto aí, o árbitro deve ser um árvido doador do banco de sangue de Louisiana, né, e o Aaron Soares também queria poder entregar um pouco mais de sangue aí pros caras, porque não tá feliz mesmo com a forma como a luta foi interrompida. É, exatamente, a gente vai ver agora o momento do desfecho, como esse cruzado de esquerda, ó, provavelmente pegou na tempora, o rapaz não tinha mais nenhuma condição, a gente vê que o octógono tá completo tablado, completamente enrugado, né, Carrano? Eu sei que fez tantos eventos aí, o que explica esse fenômeno? É, falta de profissional qualificado, né, o pessoal que faz a montagem aí realmente não deve ser dos melhores. O pessoal entender esse, é um canvas, né, é como se fosse uma espécie de um match mesmo, que nem você tem academia, e ele vai por cima de um tablado com um acolchoado, e ele prende embaixo. Só que você tem que esticar isso bem, né, tirar as medidas, fazer bonitinho. O pessoal aí fez pras coxas, né, não deve ter feito de qualquer jeito. É, e quem acha que isso é bobeira, estética e tal, se um dedo agarra aí num lugar errado, quebra dedo e perde o luta, né? É, o Deus por e que depois de nocautear, deu uma encarada no cara, né, meio mal criada, agora faz o papel de bom moço, né? Ele é bem respeitoso até hoje, né? Onze anos atrás era a mesma pessoa. E Renato, depois dessa luta, o Eron Soares viu que MMA não era pra ele, resolveu encerrar sua carreira, acabou com um cartel de uma vitória e duas derrotas. Já o Dustin Poirier virou a estrela de um documentário, chamado Fight View, que saiu em 2011. Esse documentário foi até aí parte do júri, né, da seleção do júri do Festival South by Southwest, também Festival de Toronto. Isso deu, sem sombra de dúvidas, um gás na carreira do Poirier, que teve mais seis vitórias. Chegou ao WSE e depois, quando o UFC comprou o WEC, aí ele acabou indo pro UFC, onde já tem 25 lutas, veteraníssimo aí, do maior evento de MMA do planeta. Lá ele ganhou de quatro ex-campeões lineares, um ex-campeão interino, e ele próprio, Dustin Poirier, é um ex-campeão interino aí do Ultimate Fighting Championship, Renato. É isso aí, Carrano. E esse sexto round de Reade foi um oferecimento do Matheus Oliveira Patrício, um Raster All American do nosso clube de membros, que em janeiro está concorrendo a uma das seis camisas do sexto round, participa do nosso conteúdo, tem acesso à nossa aula sobre comunicação, e se você quiser virar um membro do Raster All American também, é só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo. Beleza? Esse foi o início do Dustin Poirier, o início dessa caminhada muito vencedora, e sexta-feira que vem, às 9h15 da noite, voltamos com mais um sexto round de Reade, para a gente ver o início de outra grande estrela do MMA. Um abraço e até a próxima.